Hey people! Hoje eu quero falar com você que toda virada de ano tem a mais absoluta certeza de que o próximo ano será o melhor ano da sua vida. Faz planos, traça metas, mas já no mês de junho, ainda sem dar início aos seus projetos pessoais, mostra-se indignado pela rápida passagem dos seis primeiros meses de um ano que acabou de começar. Ironicamente, no nem tão distante mês de outubro, já derrotado pelas suas próprias metas, está clamando para que este mesmo ano chegue ao fim, para que você possa novamente traçar novos prazos para o ano seguinte, que sem a menor sombra de dúvidas, será o melhor ano da sua vida. Eu sou o Miguel Zaço e nós estamos começando mais um Escola de Coaches. Muito importante, pretty important. Um clássico melhor ano da sua vida sempre carrega planos, metas e promessas de melhores anos da sua vida anteriores. Bom, o queridinho dessa lista, Our Little Honey, é a dieta. Dietas são as sementes de um melhor ano da sua vida. Elas nascem numa próxima segunda, vão evoluindo para um próximo mês, até atingirem a sua forma plena, como o próximo ano. Vamos conferir agora algumas metas clássicas? Hum, ano que vem eu vou voltar para a academia. Aí eu já começo uma dieta, sabe? Fecha completa. Mas ano que vem eu não vou ficar mais comendo besteira, não. Vou cuidar de mim, sabe? Cuidar do meu corpo. Vou cortar refrigerante? É, eu não estou correndo, mas eu sempre gostei. Ano que vem eu vou correr minha primeira maratona. Anota aí. Outros clássicos ainda na área da saúde são os planos para parar de fumar. Eu fumo tem 14 anos, mas não sou viciado não. Ano que vem eu vou parar de fumar. No dia 31 de dezembro, meia-noite, ó, vou apagar meu último cigarro. Vocês vão ver. Hum, ano que vem, se o São Paulo ganhar Libertadores, eu paro de fumar, hein? Não está na Libertadores? Bom, mas ninguém pode dizer que eu não tenho internet. Estou bem. Estava resfriado semana passada. Não tem nada a ver. Vamos conhecer agora os diferentes perfis que você pode se encaixar para ambicionar o melhor ano da sua vida. The best year of your whole life. Whole life. Whole life existe, né? Me vende essa caneta. O empreendedor. Ano que vem eu vou abrir meu próprio negócio. O vida é saudável. Ano que vem eu vou acordar às 5 e 15 da manhã e vou meditar todo dia. O investidor. Ano que vem eu vou começar a guardar dinheiro. O bom partido. Ano que vem eu não vou mais ficar saindo de balada, não. O ressacado. Nossa, ano que vem eu vou parar de beber. O ativista. No ano que vem eu paro de comer carne. O que fala demais. Ano que vem eu vou transar. De novo, né? Não, porque esse ano eu já transei. Já? Meus planos e minhas metas deixam tudo pra amanhã. Hoje tô no sofá curtindo foto no Instagram. Meus planos e minhas metas deixam tudo pra amanhã. Hoje tô no sofá curtindo foto no Instagram. Bom, pessoal, é sempre um prazer poder conversar com outras pessoas que, assim como eu, sempre sabotam seus planos e metas pessoais. Um feliz 2022 e muita luz e gratidão em cada fracasso desse novo ano que se inicia. Eu sou o Miguel Zaço e a qualquer momento nós voltamos com mais um Escola de Coaches.